Bom dia, Hare Krishna. Estamos aqui na roda de Kumari. Hoje o tema vai ser menstruação e fluxo d'água. Esse tema veio de um... a gente tem um grupo, né, do WhatsApp, que as mulheres... a gente vai conversando, trocando experiências sobre questões do ser mulher, como se sentir fisiologicamente, tudo no contexto do Ayurveda, yoga e idiote. E apareceu a questão que que é o vatapitkafa da menstruação. E aí o pessoal não sabia responder direito e tal. Eu brinquei, só vou responder então. Achamos o tema do próximo encontro. Eu fiquei pensando em como dizer isso, né, porque tem muitas pessoas que exploram esse assunto. Sim, se for... se querer decorar é kafa, pita, vata. Pra. Em uma palavra assim, pronto. Se alguém queria essa resposta assim, já foi. É uma ordem fisiológica. Várias coisas do nosso corpo, da natureza, se organizam nessa ordem. kafa, pita, vata. Da criança, sabe? Criança é kafa, adulto é pita, idoso é vata. Pra assim, saber na ponta da língua, decora esse daí, tá tudo certo. O... o Thiago tem vários, tem uma playlist linda de Ayurveda mulheres, eu vou botar no link da descrição, vou pôr no grupo, pra quem não conhece a playlist, que fala, ele fala detalhadamente, ele faz uns gráficos. Eu não vou ter esse tempo, né? A proposta é eu falar 15 minutos, mais ou menos. Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou... como é que eu vou falar o que eu quero falar de uma outra maneira e que ajude vocês a entender esse processo dentro de vocês. Aí me veio a ideia de usar a energia da água, mas a água em... nos estados líquidos, fervendo e vapor. Então eu tô aqui ó, com uma colher, tem água nela. Deixa eu ajustar as meninas aqui. E aqui tá uma vela, ups, vaquinha. E vou pôr aqui pra ferver enquanto a gente fala. E daqui a pouco eu mostro o que acontece. Então a gente tá aqui ó, na primeira fase. Cafa, água, basicamente. Cafa é mais do que água, né? Mas aqui, metaforicamente, a gente tá no processo da água. É pós... acabou o ciclo, começou de novo. Cafa tem essa energia de construção. Então, seu corpo começa a se reorganizar pro novo ciclo. É a água. Plasma pro nosso corpo. E aí você começa a se re... a utilizar a água do seu corpo e vai preparando o corpo pro próximo processo. Isso é a energia da Cafa. É a primeira fase, é a parte... é aquela fase que vocês ficam mais... a gente fica mais forte. A gente fica mais disposta, né? Pós ciclo tem sempre esse negócio assim, agora eu vou conquistar o mundo. E vai. A pessoa pega e vai. Aí ó, começou a ferver. Vocês conseguem ver? Aqui começou a ferver. Tá com umas bolinhas. Aqui começou a ferver. E aqui a gente já começa a entrar na fase pita. Vocês estão vendo assim, que não é uma coisa assim, tipo, mudou de fase. Começou a ferver, saiu uma bolinha. Depois vocês quiserem fazer isso em casa, pra vocês verem e meditar sobre isso também. Não sei o quanto vocês estão conseguindo ver aí. Mudou de fase, mas não é uma coisa brusca. Começa a aparecer três bolinhas e depois mais bolinhas. E a bolinha vai crescendo. É quente, tipo, ovulou. Quando a bolinha... Uft! A bolha d'água vence a camada do... Da superfície. É ovulação. É a fase mais quente do nosso corpo. O corpo da mulher esquenta. A gente tá ovulando, a gente tá com muita energia, a gente tá com muita capacidade criativa, muita capacidade de ação. É o auge do nosso processo de potência, de existência. E aí, agora, ó, começou a secar. Ai, queria tanto que vocês estivessem vendo, ó. Já diminuiu a quantidade de água. Tem vapor. Tá ótimo. Tem vapor rolando. E aí, a gente foi pra fase vata. E tá secando, e tá borbulhando, e aí tá vindo, tá chegando perto. Você vai menstruar, e a bolha tá ficando cada vez maior, e você tá ficando cada vez mais sem água no sistema, porque aí começa o processo de inchaço. Então, o seu corpo vai perdendo. O plasma, assim, tá tudo no corpo, né? Então, rola um deslocamento do plasma pra região do endométrio. tá formando a camada do endométrio. O plasma é a matéria-prima de todos os tecidos. E aí, ele tá formando o endométrio. Chama raça, né? Em sânscrito. E aqui, ó, a água do seu corpo tá cada vez mais crítica. Pouca, 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 pouca. E aí, é quando a gente começa a surtar, mais ou menos, né? É o que chama-se de TPM. Assim, até aqui, acabou a água, e você menstrua, e foi. Depois que vocês tiverem tempo, assim, faz esse negocinho do fogo em casa, pra vocês verem o que acontece, e vocês visualizarem, internalizarem esse processo. A menstruação, ela é fluida. Então, mesmo que eu falei no começo, ah, é cafa, pita, vata. Não é assim, tipo, ah, é até o dia 12º, igual aquelas tabelinhas, agenda lunar. Assim, tomar muito cuidado com o fixo. Principalmente porque cada mulher tem um metabolismo. Cada mulher tem uma fase da vida. Cada mulher tá cada hora num canto. Por exemplo, hoje eu tô em São Paulo. Sabe lá, Deus, como vai ser meu próximo à lua, que vai vir semana que vem. Às vezes passa processo emocional. Tudo isso interfere na sua água. E aí você interferindo na sua água, você tá interferindo no seu processo, tanto de formação de endométrio, de ovulação, e no seu fogo também. Entendeu? Eu sei que o maior tipo de problema é, ah, eu tenho muito fogo. As TPM, né? As TPMs famosas são pessoas irritadas, que querem matar um. Não são energias de muito fogo. Outra TPM famosa é cólica. Tem a ver com vata. Mas tem... Tem pouca água. Mas tem também as TPMs, mas de cafa. Que o fogo não tá evaporando. O não evaporar é um problema também. Porque faz parte da dinâmica de água. Você tem que evaporar e depois condensar de novo. E isso... Ciclo da chuva, lembra? Na escola, assim. A gente estudava o ciclo das águas da chuva. Esse é o ponto fisiológico. Aí eu queria entrar um pouquinho, rapidinho, nas questões hormonais. É... Pra mim... Ok? Eu não sei referenciar isso em texto clássico ainda. É um estudo que eu faço bem lento ainda. Porque envolve hormônios. E... Tô começando a estudar isso. Pra mim... Questões de... TPMs malucas que pessoas surtam. Tudo que envolve hormônio e menstruação é questão hormonal. Tem muito a ver com o processo mental. Ayurveda e yoga, principalmente. Tem uma capacidade profunda de regular os processos hormonais como um todo. Seja de dormir e acordar. Seja... A menstruação em si. É... Que mais? Até diabetes. Sabe? Assim... Você fazendo pranayamas, você controla o processo de evolução da diabetes, por exemplo. Tudo que envolve hormônios passa pelo processo mental. Hormônios é um sistema de vata. E passa pelo sistema nervoso central. E os pranayamas e meditações envolvem o sistema nervoso central. Então, você tendo prática. Mas é prática, gente. Não é assim, tipo... Ah, chegou minha TPM, deixa eu sentar pra meditar. Pranayama funciona localmente? Funciona. Mas se você usa ele constantemente, aí sim ele tem uma função consistente, principalmente pra trabalhar no sistema hormonal. Então assim, requer disciplina? Requer. Mas, sei lá, é melhor, de repente, do que tomar um anticoncepcional. Entende? Sim. É um remédio. Uma vez a pessoa falou, ah, eu quero remédio. Então tá, vou te dar um pranayama. Mas esse pranayama é um remédio. Então, conectando a história do Ayurveda e do Yoga pra questões de ciclo menstruais. E toda essa dificuldade de lidar com processos. Eu não tenho muito processo, eu tenho dificuldade. Vai ser bom que quando a gente abrir a roda, assim, vai ter várias experiências. Assim, eu vou poder comentar mais sobre experiências de vocês. Eu nunca tive TPMs muito loucas, assim. Nem de dor e tal. Às vezes eu me sinto cansada, às vezes eu fico irritada, mas não é muito constante. Então, o legal das rodas também é a gente poder ver outras situações e entender. Às vezes até tem alguma coisa, só que eu não reparo. E aí, quando alguém falar, eu falo, nossa, eu tenho um pouquinho disso. Mas a princípio é isso. Acho que eu vou abrir já pra conversa. e quem quiser participar do Roda de Kumari, manda e-mail pra Curso Ayurveda, que é um grupo do WhatsApp, que a gente conversa pra pôr no grupo e também participar dos próximos encontros, essas coisas assim. Isso é Hare Krishna. É, rapidinho. O que a Maya falou, né, de trabalhar muito. Onde é que entra essa peça do Vata e o desequilíbrio? É como se fosse panela de pressão. Se você não tá fazendo o que eu falei do Pranayama, né? Se você não tá deixando o Prana fluir, é como se fosse uma panela de pressão. E aí você fica... O que que acontece na panela de pressão? Você pode queimar o negócio, você cozinha demais, você explode. Então, assim, o fluxo de Pranayama tanto mexe na questão hormonal, fisiologicamente falando, mas também na questão emocional e sutil do processo. Igual ela comentou que tava cheio de coisa pra fazer, porque provavelmente ela não tava respirando direito. Sempre quando a gente tem muita coisa pra fazer, muita coisa intenso, saber respirar direito. Lembrar de respirar. Isso é um exercício diário, sabe? A gente só lembra quando ela falou, veio um boleto no final do mês e não respirei. Por isso que eu digo de trazer isso pro dia a dia. Não deixar pra... Porque tem um pessoal do Ayurveda comentando, ah, que menstruação é detox. Não adianta nada você ficar se desintoxicando e ficar aí se intoxicando o resto do mês. Assim, você tá gastando energia. Sabe? Se você ficar preso a essa ideia de que na menstruação você elimina o que você acumulou, é... Por que que eu vou sujar? Se eu posso não sujar? Deixa a mulher num lugar muito cômodo, assim. Tipo, ah, vem a menstruação, o homem não tem isso, eu posso pôr pra fora os meus doshas. Ah, saiu um pita aqui, tá tudo certo. Mas assim... E o processo? Assim, vai ficar nesse limpo e suja, limpo e suja, limpo e suja. Então assim, quis complementar isso, a imagem da panela de pressão. Se não flui... Sabe, né? Panela de... Que são também as pessoas que têm esse processo. E acho que é isso. Tchau, tchau.